Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aqui do canal Acelera Export. Bem-vindos a mais esse conteúdo. Hoje eu estou aqui no prédio onde fica a Câmara Árabe do Brasil e eu vou participar de um evento sobre transformação digital. E como sempre, logo após a vinheta, vou passar um resumo para vocês do que eu vou ver aqui de melhor sobre transformação digital para o comércio exterior. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, tá certo? Dá o seu joinha também e comenta o que você precisa, as suas demandas, tá? Porque aqui nós produzimos conteúdo relevante sobre o comércio exterior para você exportar e importar, tá bom? Agora eu vou lá para o evento e você fica nesse vídeo até o final. E aí 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 Então pessoal, bem-vindos a mais um super vídeo aqui do canal Acelera Export. Você que já nos acompanha, meu muito obrigado. E para você que está chegando aqui agora, bem-vindo. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. E hoje nós vamos falar para você a importância da transformação digital para o comércio exterior. Seja para quem exporta ou para quem importa. A transformação digital está em tudo. E o evento que nós assistimos foi na Câmara Árabe Brasileira, da qual fazemos parte e somos associados à Câmara Árabe através de um dos nossos exportadores, tá certo? E eu vou passar um resumo para vocês, tá? O evento, pessoal, começou com a fala do presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, o embaixador Shoff. Ele apresentou os planos que a Câmara Árabe tem para incentivar essa área, a conexão da Câmara Árabe de forma digital com os 22 países que formam a comunidade árabe, tá? E realmente mostrou que a Câmara está fazendo investimentos conjuntos com os parceiros, com os países e também aqui no Brasil para ampliar essas possibilidades e tornar as exportações dos produtos brasileiros para a comunidade árabe mais fácil, barata e ágil, tá certo? Inclusive, a diretora de marketing apresentou diversas ações e uma dessas ações para ampliar a pauta deles é o programa Halal do Brasil, tem uma série de atividades, feiras e que ao longo do ano nós vamos estar falando disso. Mas o dia de hoje é para falar da transformação digital. Então eu vou direto para a primeira apresentação, tá? Que foi feita pelo professor doutor Alejandro Frank, da Universidade do Rio Grande do Sul, tá certo? Ele falou sobre a transformação digital nas cadeias produtivas globais. O que ele pontuou? Primeiro ele mostrou o seguinte, que após a pandemia e com a maior digitalização que ocorreu, até porque a gente foi obrigado a se integrar de forma digital em função de não poder encontrar as pessoas, enfim, todos sabemos da dificuldade que a pandemia do Covid-19 impôs, tá certo? E trouxe o que? Primeiro, as cadeias globais, elas estão mais resilientes e mais ágeis para justamente suprir essas dificuldades. Outro ponto importante, maior flexibilidade e adaptação às novas realidades, tá certo? Novos modelos de negócio. As organizações estão mais transparentes, tá? E com maior visibilidade no mercado. E por último, maior rastreabilidade e confiabilidade. Tudo isso surgiu da necessidade de você ter, por exemplo, alimentos mais saudáveis e confiáveis, né? Para proteger os consumidores. Isso tudo teve um impulso muito grande. Então, hoje, o halal é uma realidade, né? É uma realidade que impacta em grandes números ao redor do mundo. São bilhões e bilhões de dólares que giram em torno da certificação halal. Inclusive, nós aqui no canal temos um vídeo só sobre isso. Um dos maiores certificadores do mundo na área do halal é a sede ao halal. Procure aqui o link no campo de comentários e veja essa live para você entender. Quem não entende aí o que é o halal, tá certo? Poder compreender um pouco mais. Então, essa é a nova característica. E aí, as tecnologias digitais, elas entram para quê? Primeiro, digitalização dos processos. A internet das coisas ligando através, por exemplo, de um tablet, você acessar informações em tempo real, tá? Cloud computing, ou seja, os sistemas aonde você quer que esteja, estão disponíveis, tá? Para você interagir, saber como está a movimentação das cargas, o faturamento e tudo mais. O blockchain, que é um novo padrão de segurança, tá certo? Para que tenha confiabilidade no tráfego dessas informações. O Big Data Analytics, importantíssimo. Então, hoje você tem a necessidade de interpretar uma certa quantidade, um enorme volume de dados para entender as tendências e o comportamento dos mercados. E um, por último, a inteligência artificial entrando como uma ferramenta indispensável para ajudar em todos esses processos. Então, esse é o novo contexto. Então, a transformação digital, ela permite repensar as cadeias globais a partir desses pilares. Quais são? Digitalização, internet das coisas, para você interagir. O Cloud Computing, para você ter flexibilidade e mobilidade para analisar. Ferramentas para interpretar a grande quantidade de dados que existem hoje, tá? E a inteligência artificial cada dia mais presente no cenário. Então, tudo isso, pessoal, é uma tendência inexorável. A transformação digital é algo que não tem mais como fugir. O professor também, Alejandro, mostrou um case da MacroSul, que já está nesse processo, lá no Rio Grande do Sul, tá? E aí, o que precisa? Qual é a infraestrutura que a transformação digital requer? Primeiro, processos internos mais avançados, tá? E menos gargalos globais, para enfrentar tudo isso, tá certo? Necessidade de cocriação e orquestração. Não só a fazer um processo de inovação dentro da empresa, mas com o próprio cliente e o fornecedor. Então, integrar tudo isso para o benefício de todos, da cadeia de supply chain. Engajamento para criar uma network nessas plataformas para gerar mais valor. E, por último, a necessidade de um mindset, de uma forma de pensar, quando se fala dos skills, ou seja, das habilidades digitais. Então, você não pode ser um profissional só que entende do seu produto e do seu mercado. Mas você tem que dominar as tecnologias digitais. Olha que grande desafio. Então, a conclusão da palestra foi, implementar a transformação digital nas cadeias globais requer, primeiro, tecnologia, entendendo as tecnologias digitais e saber como usá-las. Segundo, organização, ou seja, organizar os processos para operar digitalmente, tá? Não ter só processos analógicos, mas digitais. A grande necessidade de capacitar pessoas para pensar com um mindset digital, sabendo interagir, mas criar estratégias a partir desses conceitos. E o ambiente, criar uma cultura e liderança orientada às constantes mudanças que a transformação digital impõe. Esse é o contexto. E aí, pessoal, para a gente ir finalizando esse vídeo, para não ficar muito longo, tivemos também uma apresentação do gerente do Siscomex, do Portal Único do Comércio Exterior Brasileiro, o seu Tiago, tá? Que veio lá de Brasília para falar os ganhos que o novo processo digital, tanto para exportação como importação, através do Portal Único, trouxe para o Brasil. Então, a primeira coisa que ele pontuou é o ganho, os impactos na economia de custos. Então, ele mostrou que na exportação, de uma forma geral, os exportadores ganharam quase 10% em economia de custos. E na importação, 7%, tá certo? Também, redução do tempo, né? É o que eu vou mostrar um pouco mais. Então, alguns resultados interessantes. Uma licença de importação, que antes girava em torno de 20 dias para obter, hoje 4 dias, na Anvisa. Certificado fitossanitário, que antes para conseguir levava 7 dias, hoje em 24 horas você consegue, pelo processo digital. E um certificado sanitário, que antes era de 3 dias, o tempo que o mapa, por exemplo, gerava, Hoje, 15 minutos. Então, veja tudo isso, esses resultados, tá certo? Então, isso tem impactado. E o Mercosul, hoje, tem um acordo comercial com o Egito. E a integração digital tem sido, realmente, um pilar desse processo. Então, como resumo do que o processo digital impõe, os desafios, tá certo? Para ser implementado, o Tiago pontuou que é o seguinte. Primeiro, tá? A necessidade de ter uma estratégia de gestão de risco, porque também isso traz riscos, né? Você vai passar parte da responsabilidade de gestão, de autogestão, para os exportadores e importadores. Então, você tem que controlar esse risco. Através de quê? Das certificações, como, por exemplo, no caso da importação, a certificação OEA, tá? Padrões internacionais. A necessidade de você acompanhar os padrões que a OMC cria, que a Câmara de Comércio Internacional cria. A internet das coisas. O padrão do blockchain como segurança para todo esse processo de troca de informações. E a inteligência artificial entrando em muitas partes desse processo para auxiliar a tomada de decisão. O blockchain é uma realidade, tá? Já o governo brasileiro já usa no comércio exterior o blockchain. E os acordos de reconhecimento mútuo, tá? Que existem entre os países aqui na América do Sul. O Brasil tem liderado bastante esse processo. A transformação digital tem criado uma ponte, uma conexão muito forte. Por quê? Porque para você ter o reconhecimento mútuo, você precisa ter novos códigos para trafegar as informações e a conexão digital para agilizar todo esse processo. Tá certo? Então, como eu já falei, a inteligência artificial tem entrado muito fortemente. E para concluir, pessoal, esse vídeo, a Câmara Árabe já implementou, já faz alguns anos, a plataforma Elos, tá? E o que essa plataforma Elos traz de novidade? Primeiro, o Easy Trade, que é uma ferramenta dentro do portal Elos para troca de informações aduaneiras entre os exportadores e importadores. Vai ter também um processo de maior rastreabilidade para você acompanhar, através do blockchain, toda a fase de produção. Ou seja, a dinâmica do produto, desde a origem até o consumidor final. Também notícias sobre esse ecossistema. Informações do Brasil, informações econômicas do Brasil e dos países árabes. E ainda um clube de benefícios para os associados da Câmara, que fazem parte do sistema Elos. Esse é um sistema que começou a ser pensado em 2017 e hoje, 2023, é uma realidade. Tá certo? Ele está baseado no blockchain e já está realmente implementado. E segundo foi falado, a Jordânia já começa a usar o sistema em sua totalidade a partir do 1º de março. Então, um sistema que integra todas as pontas do processo e realmente é uma ferramenta que vem revolucionar a forma de intercambiar, de trocar informações aduaneiras e comerciais entre os exportadores e importadores. E as vantagens? Então, desse sistema, sem a necessidade de legalização ou certificação, sem a necessidade de envio de documento físico, que hoje, além de custoso, demora mais de 15 dias, tudo isso cai. Redução de 150 dólares de gastos do processo burocrático por processo e redução do tempo de envio das informações. Então, o sistema ELOS e o Easy Trade vêm fazer uma disrupção nesse processo todo. Tá certo? Então, por último, para pontuar para vocês, eles vão ter futuras integrações. Vão ter integrações com os países, com os bancos, órgãos reguladores, o que a gente chama de órgãos anuentes, e as entidades de classe. Então, por exemplo, outras entidades e certificadoras, por exemplo, como o caso das certificadoras halal, vão gerar os seus certificados para exportação de produtos halal, por exemplo, e isso vai estar dentro da plataforma para ser passado aos importadores dos outros países. Obviamente, primeiro, das autoridades aduaneiras nos países, e em seguida, as informações disponibilizadas para os importadores. Por último, tivemos a apresentação do próprio sistema. Aí, como você vê na tela, foi mostrado, por exemplo, que o sistema tem toda uma segurança, você acessa ele através de login, e os vários módulos muito interativos para você reconhecer toda a informação comercial e aduaneira, como, por exemplo, a fatura comercial, o packing list e tudo mais, os certificados necessários, dependendo do tipo de produto, e, por último, mostraram como que essas informações através do blockchain são disponibilizadas na rede. Então, pessoal, realmente foi um evento importantíssimo, e você realmente precisa conhecer o que é a transformação digital e como a transformação digital vai facilitar, baratear e agilizar o seu processo. Se você pretende exportar para os países árabes, procura o pessoal da Câmara Árabe, eu vou deixar aqui o contato deles, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, dá teu like agora, muito importante, faz teus comentários, e a gente se vê no próximo vídeo, sempre com conteúdo para ajudar você na exportação e na importação. Tá bom? Eu fico por aqui, um forte abraço, sucesso a todos!